A PPA-CDE Estamos na PPA-CDE, em Castelo Branco, onde hoje foram empossados os novos corpos sociais para o novo quadriênio. As grandes apostas para o tratamento do cidadão diferente passam por uma grande instituição, que neste momento, para além da escola, para além da habilitação e de a reabilitação, é também uma instituição preocupada com a empregabilidade. Maria de Lourdes Pombo, Presidenta da Direção da PPA-CDE, revela à Beira Baixa TV que a maioria dos alunos também são preparados para o mundo do trabalho. É, eu costumo dizer que a PPA-CDE é um filho adotivo que eu tenho. Portanto, esta PPA-CDE abriu em 1973, portanto, faz este ano 43 anos de existência. Começou com 7 crianças de escola. Escola, dado que nessa altura a escola de ensino regular não as aceitava, não as queria, e foi à PPA-CDE me pôr nelas. E daí cresceu. Cresceu sempre como escola. Foi até 65 alunos. E também com o centro de atividades ocupacionais, porque depois dos 18 anos que terminava a parte escolar, a idade escolar, eles não podiam ir embora para a rua, tinham que continuar a ser habilitados e reabilitados. E daí nasce o centro de atividades ocupacionais. Por isso, nestas instalações, sede onde hoje estamos, foram inauguradas em 87 e estavam aqui precisamente os 100, os 60 de escola, 105, 65 de escola e 100 de atividades ocupacionais. Começamos a crescer muito com a quinta que nos foi entregue pelo então Sr. Primeiro-Ministro, o professor Aníbal Cavaz de Silva. Aí foi possível irmos para uma área que é muito cara aos pais que têm aqui os filhos a frequentar. Que é sempre, sempre que nós tínhamos Assembleias Gerais, os pais diziam sempre a mesma coisa. Muito bem, hoje os nossos filhos estão protegidos. Nós ainda estamos vivos. e quando eu morrer, o que é que acontece ao meu filho? E nós dissemos-lhe sempre, a direção está atenta e logo que seja possível, arranja, lar residencial, para que estejam descansados. Que um dia, os vossos filhos, quando partirem, eles ficarão entregues. Foi uma promessa que nós fizemos aos pais em Assembleia. Os pais acreditaram sempre na direção da PPACDM. E foi possível então, depois na quinta, aproveitando o antigo albergue distrital de Mendicidade, que foi, e depois sem desordem mental, estava muitíssimo degradado, mas na altura a Segurança Social compartilhou, e nós fizemos obras de reabilitação. E aí então abrimos o primeiro lar residencial. A partir daí, sossegamos os pais. Podem morrer em paz, que no dia em que acontecer, os vossos filhos já têm para onde ir. Uma grande aposta, e foi também aqui realçada nesta cerimónia, é que a PPACDM é também motor de economia social e de desenvolvimento regional. E aprová-lo, a empregabilidade, e sobretudo, uma nova valência que vai nascer, o Museu da Seda, único em Portugal. Certo. Portanto, antes eu também queria dizer que nós também damos cursos de formação e ao darmos os cursos de formação estamos a preparar as jovens para o mundo do trabalho. Portanto, também é um contributo para as empresas que nos vão dizendo o que é que necessitam e a partir daí nós vamos escolhendo, adaptando os cursos em apoio com o Instituto de Emprego e Formação Profissional para formarmos jovens para o mundo do trabalho. Portanto, também aqui entra, por exemplo, falamos em economia social. Portanto, empregabilidade para os jovens que de outra maneira não a teriam. Portanto, esse é um fator que nós também damos muitíssima importância. Também temos o centro de sericicla. Portanto, nós neste momento já reproduzimos 30 quilos de seda animal. Seda é essa que é colocada no mercado para se fazer os bordados de castelo branco. E não só. Portanto, a seda, o centro de sericicla vai mais longe. Vendemos casulos para uma universidade fazer investigação para produtos de beleza. Vendemos também meadas antes de ir aos tintos para fazer investigação numa universidade na área da medicina para precisamente preparar substitutos de produtos que são artificiais e que com o produto animal, natural, seja possível não haver rejeição do organismo humano. Portanto, também é outra área em que nós estamos apostados. também vai surgir, temos a agricultura biológica que com a gerupiga que vendemos, com os saquinhos de cheiros da lecrim, da alfazema, tudo isso em que os nossos jovens também trabalham e que também colocamos nas aldeias do Xisto e noutras localidades para ser vendido. Também fomos procurados por uma senhora que já está a fabricar sabonetes ali na praça da nossa cidade onde entra também o nosso produto para sabonetes para serem mais e aliás ela está a vender já diz lá mesmo que é tirado também da seda da PPSDM. Portanto, o bicho da seda vai mais longe e vai agora de facto disse bem para aquilo que era o nosso sonho e que se vai concretizar que é a abertura do Museu da Seda. É o primeiro no país é um grande museu nós queremos que ele seja um museu interativo portanto não vai ser um museu portanto vai realmente ter também e para isso vamos contar com os nossos colaboradores muito bem preparados que temos para poder também junto dos agrupamentos e de crianças que venham de toda a parte do país e não só crianças também adultos para poder realmente haver uma relação diferente e não ser um museu não queremos um museu fechado queremos um museu aberto dinâmico e portanto estamos a pensar que seja possível com a criação do bicho que se inicia em maio quando há folha será a altura talvez isso há que ser combinado com a Câmara Municipal que é quem está a construir o museu para ver se a essa altura de nós de facto abrimos o museu de seda eu diria ao país porque vai ser para o país o museu e não só para Castelo Branco Joaquim Mourão é o presidente da Assembleia Geral desta instituição um gesto de cidadania dar do seu tempo livre para projetar a cidade e as grandes instituições sim a APPCDM de Castelo Branco é uma grande instituição e tal como eu referi aqui na minha intervenção na tomada de posse feliz o país tem instituições como esta o que seria como era no passado seria hoje como era no passado se fosse como foi o passado em que as pessoas estavam em casa com grandes dificuldades quer as famílias quer os utentas em que viviam nas piores condições pois de facto dá-se melhor dá-se outras condições de vida às pessoas porque existem instituições como esta e este serviço que as instituições fazem e as pessoas que a servem no serviço de cidadania é muito importante Castelo Branco tem a felicidade de ter esta e outras instituições de grande qualidade e por isso a cidade é hoje uma grande cidade que é porque também tem essas instituições e essas instituições é que fortalecem a coesão de uma sociedade de uma cidade que é o que acontece em Castelo Branco por isso a APP está de parabéns e é com muito gosto e com muito honra que sirva Luís Correia Presidente da Câmara de Castelo Branco vê na instituição da APP-ACDM uma grande instituição que presta apoio aos diferentes É uma grande instituição porque já representa desde logo um conjunto muito grande de pessoas e de colaboradores aqui a trabalhar mas uma grande instituição sobretudo pelo apoio que presta a quem mais necessita aqueles cidadãos diferentes que precisam do nosso apoio do apoio desta instituição e do apoio de todas as instituições e de todas as pessoas do nosso Conselho e hoje tomaram posse um conjunto de pessoas nos órgãos sociais da APP-ACDM que assumem a responsabilidade de dirigir esta grande instituição que faz não só muito pelos que mais precisam mas também que faz muito pelo desenvolvimento do nosso Conselho do nosso Conselho e do nosso Conselho e do nosso Conselho